Isso é um arsenal, dá pra fazer uma guerra. Se a polícia pegar gente... É, esteja preso. Ô, Paulo, isso tudo tá registrado? Claro que sim, eu garanto. Meu, que coisa mais linda. Faz muito tempo que eu não atiro com uma dessa, doutor. Vem cá, Felício, você sabe o que você tá fazendo? Claro que sei, doutor. Eu tenho três folgas acumuladas. Vou aproveitar e pegar um bronze. Tô até malhando, doutor. Quem é? Don Caló, Gero. Boa tarde. Eu cheguei a tempo. Como vai, Don Caló? Se está tudo pronto, podemos ir. Metade vai no meu carro, hein? Don Caló. É meu filho, Paulo, é meu filho. Don Caló, a estratégia pra essa nossa viagem já está traçada. Eu nunca errei um tiro, não é vero, Paulo? É vero, Don Caló. Don Caló, precisamos do seu comando. Na chácara. As mulheres e as crianças precisam da sua proteção. Eu deixei toda a segurança instruída. Ninguém entra lá. E aqui, quem comanda? Sou eu, Don Caló. Então, eu estou pronto. Andiamo. Don Caló. Eu sinto informar, mas... Não vai ser possível que o senhor participe dessa missão no Rio de Janeiro. O melhor que o senhor tem a fazer é voltar pra chácara e cuidar da sua família. Doutor Telonio Mira, o senhor está cometendo um grave erro. Quem dá nas mãos dos bandidos é meu filho. E se o senhor for preso? Será muito pior pro Tony? Telonio Mira, o senhor está cometendo um grave erro. Faltam documentos que estão no hotel, mas dá pra começar a montar o processo. Tá ótimo, então. Obrigada, doutor Bruno. Doutor? Bruno? Como é que você está aí? O que você acha? Você virou mulher. Eu levei tanta porrada uma vez de um cara que eu cresci muitos anos em pouco tempo, sabe? De quanto tempo faz isso? Ah, faz uns três, quatro anos. Faz quatro anos. Você está muito mais bonita agora, sabia? É? Eu amei você. Eu sei. Vai mulher, troca de roupa. É, Lu, vamos pra balada. Ah, não, gente. Estou na vibe, não. Luísa, anima. Chegou lá, coisa te pega. Eu sei bem o que me pega. Te vi na TV, tia. É? É, você estava lá no enterro, rindo. Eu estava rindo, eu estava rindo lá. Estava, estava sim, mas todo mundo achou engraçado e acabou rindo junto. É, que engraçado. Você é um bom barato, sabia? Me amarra. Por que você não faz a barba? É porque... Você não gosta de barba? Benica, né? Os meninos da sua idade não têm barba. Eu não gosto de menino. Ainda dói muito? Ué. Um pouquinho ainda machucado, sabe? Não, dói foi um sacana, né? É. Foi um sacana falar isso para a sua amiga, para a minha filha. Eu achava ele um gato. Hoje em dia ele está mais para um pizzo burro, né? Olha o que ele fez na sua mão. É, não está... Ah, sua mão está toda roxa, tio. É. Vou pegar aqui na boia aqui um pouco, né? Aqui, está vendo o que é? Oi, tia. Oi, tia. Sua mão está toda roxa, tio. Você sabe que eu estou todo roxo. Eu estou completamente roxo. Imersão, cura. Cura? Cura. Combinado. Te espero. Ótimo. Doutor Bruno, com licença. Eu vou trazer um complemento para essa documentação amanhã. Salah? Pode levar. Tchau. Muito obrigado. Ela seria sua. Se não fosse de todo mundo. Neide, vão para a balada com a gente. Se for, Luísa vai. Neide, sabe que eu sempre quis imitar? Me imitar? É. Quando eu era menina, você vinha aqui em casa, eu te achava o máximo. Eu queria ser igual a você. Oi. Tem que ir para a balada. Tá bom, eu vou. Vai para a balada, né? Vai. Você vai, Nícia? Não, Gigi. Balada também não vai dar. Nícia, vai para a balada sim. Tem que ir para a balada. Olha, me dá uma mulher que eu também vou para a balada, viu? Não, não. Pode dar para mim. Não, não. Não, não.